Olá pessoal, meu nome é Alonso Fuentes e vou estar participando de um evento que já é tradição, o Meeting Balneário Camboriú, desta vez sua 23ª edição. Vou estar trazendo dois cursos, o primeiro deles o Dry Needling, conhecido como agulhamento seco, e o segundo uma grande novidade, a Ventosa Terapia. Espero que vocês aproveitem e que nos encontremos lá. Até mais!